A escola hoje tem parcerias com universidades, com outras escolas, enfim, como é que é isso? A escola hoje está se fortalecendo muito, nós temos hoje, eu acho que talvez o convênio, um dos convênios mais importantes que nós temos hoje é com a IJUD, a Escola Judicial do Estado do Paraná, que é uma escola também do Tribunal de Justiça, com um perfil específico de formação de servidores e magistrados já no corpo da magistratura, então nós temos um convênio que fortalece bastante ambas as escolas, então esse convênio foi feito exatamente com essa intenção de fortalecimento, então esse é o primeiro convênio que eu diria, um dos convênios mais importantes que a escola inaugurou, mas nós temos outros também importantes, com a Fundação Getúlio Vargas, no campo de pesquisa, desenvolvimento de curso, com a Federal, a Universidade Federal, Universidade de Ponta Grossa e tantas outras faculdades, muitas universidades e outros cursos, agora recentemente fizemos um convênio forte também na área de especialização, então a escola desenvolve também inúmeras parcerias hoje, essas parcerias dão esse empuxo acadêmico maior ainda para a escola. Obrigado. 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 Obrigado.